Olá, tudo bem? A demanda de consumidores por alimentos mais saudáveis está aumentando. Hoje, o consumo de alimentos processados, fonte ou rico em vitaminas, fibras e proteínas, ou reduzidos em teores de sal, açúcar, gorduras saturadas, é grande. Com isso, a indústria de alimentos vem desenvolvendo novos produtos que atendam às necessidades do consumidor. O setor carne é o que mais sofre críticas em relação à saudabilidade dos seus produtos. Principalmente nas carnes processadas, como salsichas, mortadelas e linguiças, que apresentam alto teor de gordura saturada. Os embutidos são obtidos a partir do processo da moagem da carne, em granulometria que varia de grossa a fina, conforme o tipo de produto. A carne moída, juntamente com os condimentos sal, água e gordura saturada, de origem animal, formam uma emoção cárnea. A substituição dessa gordura saturada por óleos insaturados, conhecidos como gorduras boas, ou por exemplo, ômega 3 e ômega 6, se tornam uma alternativa de oferecer carnes processadas que proporcionem benefícios à saúde. Para isso, é preciso trabalhar a estabilidade da emoção. Normalmente, a água e a gordura não conseguem formar ligações. Para que seja possível realizar essa ligação, é preciso utilizar um agente emulsificante. Ele facilita a ligação das substâncias emissíveis, por apresentar partes que se ligam às duas substâncias. A proteína da carne é um agente emulsificante. Porém, muitas vezes, a quantidade presente não é suficiente para estabilizar a emoção. Então, é necessário aumentar a quantidade de proteínas, através de outras fontes, não cárneas, como no soro do leite, alguns vegetais e ovos. Assim, temos uma mistura pronta para o embutimento. Obtém-se um produto que, além de delicioso, é fonte de gorduras boas e altamente proteico, fornecendo prazer, saúde e energia num só alimento. Obrigado. 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 Obrigado.